Opa, boa tarde pessoal, eu estou aqui de volta, vou trazer mais um vídeo de Hungry Shark World, consegui finalmente comprar o Shin Shark Jira, e o tubarão Megalodonte antigo, e inclusive deixei ele já no máximo, fiz todas as missões dele, e o Shin eu estou fazendo isso agora, tanto que ele está na metade, eu comprei ele hoje mesmo, e hoje mesmo chegou um evento, uma competição na verdade, que é essa aqui ó, marca 300 mil pontos mais rápido possível no Mar Árabe, como você pode ver eu estou em primeiro lugar, e isso não foi hack, por incrível que pareça não foi hack, isso foi tudo questão de sorte mesmo, inclusive eu e meu sobrinho ficamos tentando um passar o outro, e esse foi o máximo que eu consegui, e eu vou ensinar vocês como estar fazendo o truque para passar da maneira mais rápida possível e conseguir essa pontuação, vou começar aqui então, eu vou começar com ele mesmo, aí eu já ensino como eu fiz, e eu não usei poder nenhum tá, só usei a jogatina normal, ó, aí tu fala, ah mas já passou, disse um segundo, sim já passou mesmo, mas eu vou mostrar o que que eu fiz, pronto, eu venho aqui, como vocês podem ver eu ativei a febre de ouro, e eu estou com vezes 108 por mais pontos, e o que que eu faço agora? Eu venho aqui, saio da partida, saio da partida, entro de novo com o mesmo tubarão no Mar Árabe, e essa partida eu vou começar com vezes 108 de novo, e já vou começar a pegar uma febre de ouro de cara, bom, não foi da forma que eu queria, vamos lá de novo, mas como você pode ver eu já fiz em 7 segundos ali, já é quase já, mas tem que ser muito rápido, muito rápido mesmo, vamos lá de novo, bom, não tá funcionando da maneira que eu queria, ó, aqui eu levei 8 segundos já de novo, já, vamos tentar de novo, vou chegar o mais perto possível, e se vocês quiserem levar isso pra jogada de vocês, eu indico, vamos tentar usar um tubarão mais rápido, vou usar o Megalodon antigo, que foi o que eu fiz o meu recorde na verdade, por incrível que pareça também, e ele ganha o refri turbo também, vamos lá então, Ah, já não deu, já, já deu errado, é, 8 segundos como vocês podem ver, eu vou sair da partida de novo, vamos lá, vamos tentar, não deu certo de novo, mas já foi 7 segundos de novo, mas agora vou mostrar porque que não tá dando certo, porque eu consegui essa pontuação indo direto pra superfície, indo direto pra superfície, indo direto pra pegar os humanos, 4 segundos como vocês podem ver, haha, não foi difícil, vamos lá, vamos tentar de novo, ó, cheguei o mais perto possível, 4 segundos, vamos tentar mais umas duas vezes, aí eu encerro o vídeo por aqui, porque como é só uma dica mesmo, eu não tô a fim de perder meu progresso, mas vamos lá, Ah, não deu, não deu errado... Vamos lá, eu saio daqui De novo Consegui em 4 segundos novamente Vamos lá de novo Peraí, vamos lá Tenta com o tubarão do zumbi agora Zumbi alfa Eita Rutei Burk Já deu errado com essa porra Ei, caralho, caralho Lá, vamos mais uma vez Mais uma vez e a gente encerra por aqui Mas tem que ser muito rápido Tinha que chegar e pular direto pra direita 3 segundos de novo Hahahaha Ai, caralho Cara, mas esse é o máximo que consegue O máximo, o máximo Fora isso, não tem mais como passar disso Eu acho, cara Porque Eu já joguei muito, muito, muito Você não tem noção De quanto que eu já joguei isso aqui Ah, pra chegar aqui Tá bom, mas tá bom, é isso É isso que eu queria mostrar Eu vou saindo daqui Agradeço a todos que me acompanharam A ver isso daqui Esse truquezinho Mas é isso aí Eu vou finalizando por aqui Eu não tenho mais nada pra fazer nesse jogo agora Além de evoluir o Shin Shark Gira Fazer as missões dele Evolui-lo, né, também Comprar esse último tubarão aqui O último tubarão bebê, né Que inclusive com as novas atualizações Eles tiraram os outros tubarões que eu não tinha Que foi muita sacanagem E falta comprar as skins dos outros personagens também que eu não tenho Que é desse, 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 desse É muita skin pra comprar ainda que eu não comprei Mas fechou, rapaziada Muito obrigado a todos Deus abençoe Skin com Deus Até mais